Oi galera, tudo bem? Fala galera, tudo bem? Bem-vindos ao canal. Vamos falar rapidamente aí do episódio 24, o par ideal. Continuando nossa análise dos episódios dos titãs, dos jovens titãs em ação. Esse galera, de longe, assim, é um dos mais divertidos, viu? Tem no começo, a Ravena tá tomando chá de camomila, o Mutano se engana, fala camaleão, não sabe falar. Ele começa a fazer barulho, você explica, ele faz barulho de três formas diferentes pra incomodar a Ravena, né? Aparece o Aquaman nesse desenho, e também aparece a Estelar lendo um gibi do Aquaman, que é o Aquaman anual. Anual, né? Anual. Anual. Os personagens de DC Comics lançam os quadrinhos mensais e tem os anuais. Ela tá lendo um anual, que o Robin pega depois. O Robin fica de sunga pela primeira vez, só de sunguinha, fica pelado, só de sunga. É, ele, é uma sunga, é uma sunga. É, ele, pra se parecer com o Aquaman, ele se veste de peixe e fica fedido. E o ciborgue fala uma vez, aí uma hora ele fala de chamar o Raul, que é vomitar, né? Chamar o Hugo, chamar o Raul, é uma referência pra chamar o vômito, né? Ó, no caso, já começa lá com o Mutano e a Ravena jogando um, 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 um xadrez. Só que aí o Mutano, ele perde a paciência total da vida. Aí, ela começa a meditar porque ela vê que isso foi um erro. Daí, o Mutano, ele começa a, ele vira um hamster e começa a rodar aquela rodinha, depois fica tomando água como cachorro. Tomando água, fazendo barulho igual o cachorro, tomando água. E também, e a última, uma ideia genial, que até aí tá tudo bem, uma ideia genial. Você transformar em gorilha e pular corda dentro de casa. Nossa! Essa foi assim, né? A mais inteligente de todas. Sutil, né? Como você diz, sutil. É bem sutil. Como se usasse um rato, estaria de boa, né? Daí, ela pega ele pro pescoço e ia mandar ele pra uma, pra um outro lugar sem saída. Daí, um, um ciborgue, ele chega com uma máquina que, é, você, qual vai ser o par ideal daqueles super-heróis? É, ele inventou, tipo, um aplicativo. Aí, sai uma tela de dentro do ciborgue, um aplicativo. Pra saber. Pra saber quem que é, vai dar certo com quem. Com, no caso, quem é estelar. Quem é o pai da estelar? É, aí começa primeiro, mostrando quem que é o pai da estelar, é. Aí, faz lá, tal. Quem é o pai da estelar? Aquaman. Aparece lá que o par ideal da, pra estelar é o Aquaman. Daí, o Robin. Aí, o Robin. Faz comigo, faz comigo, faz comigo, faz comigo. Aí, bota estelar, que o Robin apaixona pelo estelar, né? Aí, bota lá estelar. Aí. Ah, não, bota. Ah, não. Faz comigo, a gente já falou. Dá um Aquaman. Aí, é o Mutano. Aí, ele diz assim, o Robin. Ah, morre o computador. É, ele pega o bastão e bate no ciborgue. Daí, ele explode o ciborgue. Daí, cai direto no Mutano. É. Ele mexe a mão do ciborgue. Daí, o par ideal do Mutano é quem? Ravena. A Ravena. Aí, começa o Mutano a importunar a Ravena, né? Pra ver se ela cede, né? Porque ele já é, ele já tem uma quedinha por ela. E aí, ele fica... Mas com isso, né? É. E aí, a máquina do ciborgue falando, ele começa a insistir. Daí, ele aparece com um óculos escuro e diz que tá pensando nela. Pensando nela. Aí, faz uma cantada barata. Daí... Você usou telepatia porque fiquei pensando o dia inteiro em você. Essas cantadas baratas. Daí, ele... Na segunda, ele aparece como um pombo francês que fala um poema. Daí, na última, ele aparece meio que... Ela diz assim, que pense como eu. Uma pessoa... Ela quer uma pessoa que pense como eu. Daí, aparece assim, como uma réplica dela. É, com um capuz e tal, pendurado numa corda pra flutuar. Aham. Daí, com o olhinho de gato de botas, você não usa... Aquele olhar de triste que o gato de botas faz. Daí, ela meio que aceita. Aí, eles têm meio que já um casamento. Aí, é. Aí, mostra eles casando. Ela com... A roupa dela ficou branca. Aham. Aí, ele faz de novo. Daí, quem é o pardeão do mutano? O poste de afiar as garras. O poste de afiar garras. Esse poste... Nenhum super-herói. Esse poste de afiar garras, nos episódios anteriores, a gente já viu no quarto. Aham. Só quem era maior. É. Tem um poste de afiar garras mesmo no quarto dele. Daí... Aí... E tá lá, quem tá assistindo o casamento, tá o Robin sozinho, bravo. E tá o Aquaman estelar já. O Aquaman já tá ali, assistindo o casamento. Daí, o Robin disse assim... Então, quer dizer que o Aquaman não pode ser o pardeão do Estelar? É. Aí, vai lá, faz. Daí... O poste de afiar as garras. Dá pra Estelar também o poste de afiar as garras do mutano. Daí, o mutano e a Estelar ficam brigando entre si... Pelo poste de afiar as garras. E ela diz assim... A Ravena, no final do episódio, com um zoom nela. Porque me incomodo. Porque me incomodo. É. E aí, acaba o episódio. Aí, o mutano vira um dinossauro e com esse começa a brigar lá. Beleza, galera? É isso aí. Espero que tenham gostado do vídeo. Deixa um like se gostou. Compartilhe o vídeo. Se inscreva no canal. Até vocês. Beleza? É isso aí. Um abraço e abate. Até o próximo vídeo.